As supernovas são um dos fenômenos mais surpreendentes do universo. Explosões colossais de estrelas extremamente massivas no final de suas vidas. Mas, infelizmente, elas são raras. Estima-se que em nossa galáxia, a Via Láctea, as supernovas ocorrem apenas 3 vezes a cada século. Não parece ser tão raro assim, mas você deve lembrar que em nossa galáxia existem de 100 a 400 bilhões de estrelas. Então, apenas 2 a 3 delas que se transformam em supernova a cada 100 anos é um número bem pequeno. No entanto, existe um lugar no universo, uma outra galáxia, que nos permite observar diversas supernovas quase que constantemente. Esta é a galáxia M82, um tipo de galáxia classificada como Starburst, ou galáxia das explosões estelares. A M82 é uma das galáxias mais fantásticas já descobertas, pois apenas uma característica nela chama a atenção de praticamente qualquer pessoa. Gigantescas emissões de gases vermelhos que emanam do seu centro, assim como chamas de uma fogueira. Cientistas acreditam que a principal razão dessas emissões vindas de seu centro galáctico não está só relacionado a diversas supernovas pelo local, mas também pela interação que a M82 tem com sua galáxia vizinha, chamada de Galáxia do Bode, no qual possuem um longo histórico de interação. Eu me chamo Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo por aqui. E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o universo. A galáxia M82, que também é conhecida como Galáxia do Charuto, está localizada a cerca de 12 milhões de anos-luz da nossa galáxia, na direção da constelação de Ussa Maior. Esse apelido de Galáxia do Charuto surgiu, pois quando essa galáxia é observada da Terra, ela está inclinada de lado, e seu formato nessa posição se assemelha a um charuto. A galáxia é do tipo espiral, assim como a nossa Via Láctea. No entanto, existe outra pequena classificação com ela, chamada de Galáxia Starburst. Essa pequena classificação se refere a galáxias que estão passando por um intenso processo de formação de várias estrelas, normalmente em consequência de uma colisão com outra galáxia. As galáxias normais, como a Via Láctea ou Andrômeda, também formam estrelas, mas em taxas 100 vezes menores do que as Starburst. E a intensa atividade estelar da M82 está concentrada na sua região central, que está rodeada por um espesso anel de poeira e gás. E claro, gigantescas emissões vermelhas que lhe dão um estilo único. Essas intensas emissões que se assemelham a fogo quando saem de uma fogueira, na verdade são gases de hidrogênio, que são liberados do seu centro galáctico a velocidades extremamente rápidas. E mede cerca de 10 mil anos-luz de comprimento. De ponta a ponta. E esses gases acabam sendo também um gigantesco berçário estelar, onde diversas estrelas bebês se formam todos os anos. Nesta imagem em infravermelho capturada pelo telescópio espacial Hubble, a galáxia brilha intensamente, e é notável pela sua atividade de formação de estrelas. Mas por mais que essa característica deixe a M82 mais elegante, tudo isso é resultado de uma colisão violenta que a galáxia teve com outra galáxia vizinha no passado. Há milhões de anos atrás, a M82 acabou colidindo com a galáxia M81, ou chamada também de galáxia do bode. Como a galáxia M82 é bem menor do que a galáxia do bode, a colisão acabou deformando muito mais o seu núcleo, fazendo com que diversos gases e poeira fossem ejetados para fora. A galáxia colisora em questão é a sua vizinha atual, a M81. Estima-se que ela esteja a cerca de 130 mil anos-luz da M82, um pouco maior do que o diâmetro da nossa galáxia. Ela é classificada como uma galáxia espiral de grande design. Isso significa que ela possui braços espirais bem definidos, muito mais sutis e nítidos do que uma galáxia espiral comum. Mas a sua taxa de formação estelar é consideravelmente mais baixa do que a M82. Em torno do centro da M82, dentro desses gases, estrelas jovens estão nascendo dez vezes mais rápido do que dentro de toda a nossa galáxia. A luminosidade de cada uma dessas estrelas recém-nascidas ilumina o gás circundante, e o vento estelar produzido por essas estrelas jovens comprime gás suficiente para produzir milhões de estrelas. Além disso, não é só a interação que a M82 tem com a M81 que faz com que esses gases de hidrogênio sejam expelidos para fora. O vento de suas estrelas e diversas explosões de supernova também fazem com que essas colossais emissões de hidrogênio sejam guiadas ainda mais para fora. Sim, além do nascimento de diversas estrelas bebês, ainda por cima ocorrem muitas explosões de supernovas. Isso acontece porque além do nascimento de estrelas normais como nosso Sol, nascem também muitas estrelas destinadas a se tornarem supergigantes. E estrelas supergigantes são muito instáveis, e duram apenas alguns milhões de anos. Depois que suas vidas chegam rapidamente ao fim, elas explodem como supernovas, deixando o ambiente galáctico ainda mais caótico. Esta imagem, por exemplo, foi capturada pelo Observatório UCL de Londres, e nos mostra como a galáxia estava em 2013. Já no ano seguinte, em 2014, a galáxia já apresentava um grande ponto brilhante dentro de si. Esse ponto é uma supernova chamada de SN-2014J, e provavelmente ela foi gerada por duas estrelas-anãs brancas, que colidiram entre si e explodiram completamente. Então, não é à toa que tudo isso lhe dá um ótimo apelido de galáxia explosiva. E assim como a maioria das galáxias pelo Universo, em seu centro, existe um buraco negro que se alimenta de muitos gases e estrelas próximas. Esse monstro galáctico possui uma massa de 200 a 5 mil massas solares, o que o torna um buraco negro de massa intermediária. Ou seja, ele é maior do que um buraco negro de massa estelar, porém, é menor do que um buraco negro supermassivo. O material espiralando em direção ao buraco negro cria um disco de acreção denso, onde a matéria é acelerada a velocidades muito, mas muito altas. Mas comparado a eventos de nascimento e explosões de estrelas constantes, esse buraco negro é apenas a cereja do bolo por aqui. Tanto a M82 quanto a galáxia do bode não são as únicas que existem por aqui. Ao redor, existem ao menos 34 galáxias próximas, que fazem parte de uma família chamada de Grupo M81. As galáxias mais conhecidas desse grupo são as duas principais, a M82 e a galáxia do bode, a galáxia chamada Holmberg IX, uma galáxia anã irregular, sendo um satélite da M81, e IC 2574, outra pequena galáxia do tipo anã irregular, mas sendo totalmente independente. A galáxia M82 foi descoberta pela primeira vez pelo astrônomo alemão Johann Ehlert Bode, em 1774, que curiosamente descobriu também a galáxia do bode. E a galáxia foi nomeada justamente com seu sobrenome, Bode, e não porque ela parece com um bode convencional. Bom, a galáxia M82 é verdadeiramente magnífica de se ver, com sua forma espiral, intensa atividade estelar e o buraco negro no centro. É um assunto de pesquisa e estudos contínuos para astrônomos de todo o mundo, e certamente continuará a inspirar os observadores de estrelas nas próximas gerações. Bem, o que mais ainda se esconde nas profundezas escuras do cosmos? M83 é o que mais ainda se esconde. M83 é o que mais ainda se esconde. M83 é o que mais ainda se esconde.